Queira, já fiz, mano! Add east westward further into the wilds to the golden hunting outpost. Ok, é para ali. Pronto, isto é o quarto capítulo da expansão. Quantos capítulos tem esta expansão? Eu nem sei. Nem sei quantos tem, honestamente. Nossos passos se acreditam novamente, Wayfinder. Bem-vindos ao nosso hunting outpost. Aqui preparamos um jogo para alimentar a nossa vila, e também para a nossa vida. Take only what can be repaid. That is our motto. Yet the tundra is not so benevolent. Nature's temperament is both nurturing and brutal. These generations spent here have taught us Kinship is key to survival. And we, Lowland, have found no better friend than the Journeykin. It'd do you well to spend some time bonding with them. The best friendships are worth the time. In the case of Journeykin, it can mean the difference between life and death. Asking. Claro. Claro que vai. Não esqueça da parte divertida. Cidure-se que estas sanitaires adotantes. Esta cena aqui é facil. Isto para mim é literalmente só entregar. A comida aos gajos. Isto obriga-me a fazer esta cena, não acredito nisto. Que coisa chata. Save some scraps from your next pocket Makes for a fine dirty kit treat Give food É só dar comida aos gajos Old School Runscape Bem no Old School Runscape eu acredito que te percas muito mais do que aqui Está aqui uma cub Também dá para lhe fazer pets Agora é continuar a alimentá-los até que Acabar atado Já vou a meio Isto de apanhar cocó não é comigo Bring back some meat scraps from your recent points Aquele pequenino gosta de mim Está quase a acabar esta quest É normal bro O GW é um jogo que tu precisas de algum tempo para conseguir perceber rapidamente Como é que as coisas fazem Eu já faço estas cenas em piloto automático Porque já sei o que é que preciso fazer Já jogo isto há tantos anos Acho que tipo para mim Os sistemas de jogo são muito parecidos Ou seja Por isso é que compensa tu chegares a 80 Tipo a explorar a mapa e não sei o que Porque tu vais acabando por ficar familiarizado com como as coisas funcionam E depois vai-te sair tudo bem naturalmente E depois vai-te sair tudo bem naturalmente E acabei acho Tá Agora é que estamos a ir à história Não Não Isso não é para dar react Isto é para o Sravenger Ok 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 com Malice e Caethe. Entre os três de nós podemos cobrir mais terra. Sua aliança está envolvida em threats dos desconhecidos. Nossos esforços combinados aumentam as chances de shepherdoar a casa dos escoutos. Tenha cuidado. Um fogo fresco agora rola ao longo da grande tundra. É só sua jornada, Kinn, para te guiar. Por aqui. Fazer a missão. Parece que vou ter que usar o Warclaw. Deve ser por lá. Isto vai dar merda com a certeza. É aqui. Missing in action. Hard mine. Ok. Uma missão. Finalmente. Qualquer signo da partida? Nada ainda. Com qualquer sorte, os escoutos foram voltados neste fogo e simplesmente mudaram o caminho. Quanto mais os escoutos que temos na terra procurando, Quanto mais é que temos que ir para eles. O garbado vale insiste que a área é livre de predators naturais. Enquanto, vamos ficar alertas. Ok? Bora. Esta zona é um bocado weird. Vem aqui a pipoca. Ah, mas são estas cenas. Blighted Beast. Cliped Jack. Blighted Beast. Oré Asura? Eu gosto dos Asura porque eles são mesmo parvos e é fixe jogar com Asura. Tenho sentido do Morro. O meu elementalista é Asura. Por aqui Riverdrakes Olha lá, nossos amigos estão de volta! Tivemos mais do que o suficiente de vocês! Nem percebeu ainda o que dá damage nisto. Vejo poucos números. Which way, Commander? Sniff por aqui. Bem, estou a 7 segundos se não conseguir vibrar aí. Estive onde? O que é isso, oh MGS? Cabo dele? O que é que é o cabo dele, bro? Não, estive em São João da Caparica, bro. Vem lá, esta sendo engraçada. Estes gajos são rígidos mesmo assim. A areia, a praia era parecida, pois é. Tinha areia e tinha água. Acho que estamos mais perto. Estão mais perto. Mas o que estamos mais perto também. Não gosto muito. Vai dar merda isto. Over here! A survivor! Survivor! Ah, aggressive by fire! Cinematic! O que é isto? Holy shit, bro! What the fuck, mano? Isto é uma árvore. What the hell? O que é isso? O que é isso? e o maldito que eles criam para si mesmos Esta merda fala bro? What the fuck? O que é que a Melence haveria de saber o que é que é? Mano isto Lord Weissle? Serão os titans? Não mas não podem ser os titans bro Isto é muito estranho tipo não estou percebendo o que será esta merda mesmo Estou muito confuso False Gods era o que chamavam os Mursato Ou Unseen Ones neste caso Será que isto é os deuses do Shara? Os titans? Isto não faz muito sentido bro Por ser que esta a deixar a Melice tão chateada? O que é que está a passar? Os false Gods que convenceram o Shara a usar Não mas isto era o produto do Abaddon Não pode ser bro Bem a Melice está mesmo chateada com eles Não estou percebendo o que isto está a passar Eu tenho de trocar tecla Este tecla está-me a fazer saltar as teclas todas Gosta da música pá, está giro Tudo bem, mas isto vai além de apenas o conselho, precisamos notificar a aliança e ter os corpos identificados Se você quiser uma outra para identificar, vamos mover Uma vez que ela está segura eu vou contactar a Krysia, dê-la para uma reunião de emergência O que? O que foi? Estou bem, estou bem, não sabemos para certeza, poderia ter sido, talvez... Preciso chamar a Krysia Não quero, não quero que me digas nada, não quero spoilers, foda-se Tenho as minhas mãos com um codon e um chão de mal, mas estou bem Eu imagino que a aliança vai agir rápido, devemos preparar sua conta sobre o que aconteceu aqui Eu sabia que eu teria conseguido isso Eu gosto de ser surpreendido, não é? Tipo, espero que me surpreendam com qualquer coisa Ok, pronto, certo Vamos perceber o que é que se passa O Tyrion Lions é chamado de uma emergência A sessão adressou recentes reportes de Jantir Esta sessão deve ser adressada imediatamente Por favor, voltem ao Lions Arch at once Krysia Stone Glow Portanto, temos que ir a Lions Arch outra vez Correto? Correto, vamos ter mais uma meeting Vou jogar a nova X-Pack do WoW Amanhã, provavelmente, sim Tipo, já tenho um beta access Tenho que pagar só a subscrição Ok Interessante, o que eu gostava era de Strangers Among Lands Guild Initiative Headquarters Ok, peraí lá É normal, saiam todas nesta altura, de verão Ok, o Stoic Edler vem também Eu já falo com ele, dei-me só um segundo Deixa-me virar a casa bem Que eu agora estou coladíssimo em esta plot O que é que está a acontecer neste jogo Estou coladíssimo em uma hora Eu estou coladíssimo em uma hora Está em uma hora Pedro? Estou coladíssimo em uma hora A mensagem do João Amém. 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 Vamos. Moraes, obrigado pelo Sam. Vai lá, vai lá, Moraes. Ai, agora é que ele vem lá e amezar. Obrigado, pá. Obrigado, Moraes. Quando eu volto. O gosso está em seus cães como uma árvore fresca. Tem bastante disso. Como posso preparar-te para a audiência? Cão de vinho. Mas nós temos nada a desesperar. Eu vou estar bem. Nós recebemos viajadores durante o tempo. Com pouco mais para arrumar além de informações. Eu não estou consciente do mundo. Bom. Há muito tempo desde que precisamos buscar ajuda de outros. Você vai morrer agora, pelo menos. Bom. Depois de você, Wayfinder. Ok. Lá vamos nós. Para outra meeting da Tyrion Alliance. Ui, está cá toda a gente. Fantástico. Ok. Vamos lá falar com esta malta toda. Muitos membros estão presentes. Ah. Bem-vindos, liderança do pacto. Finalmente. O quarto está mais cheio do dia. Nós podemos começar. Obrigado. Nós agradecemos o conselho por sua discreta e sua velocidade. O seu summon disse tanto. Mas os desenvolvimentos recentes são muito dificuldades. Os Kryptos estão de volta? Eles não estão tão... contínuos? Um diferente. Warden Frode, o seu reporte? Um Titan foi mostrado... Um Titan foi mostrado... Oh, Deus! Alguns dos meus astros na área tiveram um grande abraço. Um Titan? Eu tenho certamente ouvi-los. A dor de Komali. A dor de Komali. A dor de Komali. Histórias que se tornaram com decepção. É isso que estamos a falar. Sim. Múltiplas primeiras contas de uma espécie gigante insectil. A dor de Komali. A dor de Komali. A dor de Komali. Os nossos recordes são provavelmente datados. E essa pode ser mais evolucionada do que a Hive que encontramos antes. Oh, Jesus! Lá que o Commander estava no lugar certo, no momento certo. Vejamos o ataque ao lado dos Morsat. Oh, bem. Isso é conveniente. Counselor. Tudo é verdade. O que é que se passou entre nós na cena da política? O que é que aconteceu entre nós na cena da política? O que? O que é que aconteceu entre nós na cena da política? O que? Ainda no outro dia falei com o Dino. O que? Olha, isso é uma novidade para mim. O que é que nos mantém? O que é que nos mantém? O que é que nos mantém? Mas a minha experiência é limitada. Hoje. Eu trouxe um alder stoico. O que é que nos mantém? Não é por mal. É mesmo que não tenho visto. Não tenho visto extremos nenhumas, na verdade. Eu não sabia que ele não tinha feito. Muitas séries atrás, a vida floresta reagiu primeiro. Eles fugiram para o sul. O bearkin fugiu. Estou a jogar isto. Ah, claro que está tudo bem. O outro dia falei com ele e convidá-lo para irmos jogar. Pronto, é uma opção dele. Mas eu não me lembro do que é que aconteceu. Não acho que não aconteceu nada. É por quê? Por divergencias políticas. Eu não me lembro. Eu me lembro que era o seu criptus. Mas aqueles que atacaram nossas minas. Não as terrazadas. Isso é uma espécie muito diferente. Ok. Meu bearkin viveu em Janthea mais longa do que as suas cidades estão escutadas. Nós sabemos o perigo bem. Nós respeitamos as fracasas. Mas este ser o meu perigo. Qualquer um titan seja. Qualquer que este criaturo sepa. Nós devemos estar cuidadosos. O facto de ele ter levado refúgio perto das ruínas de Bavanissos é uma incertidão que não deveríamos permitir que brulemos. Está tudo ligado a esta merda. Já sei o que é que eles vão fazer agora. Portanto, são mesmo os titans. Isto é interessante. É bem interessante porque os titans estão diretamente ligados aos Mursat. Porque os Mursat. O goal principal deles. Era abrir a Door of Komali no Guild Wars 1. No Prophecies. Para mandarem os titans para o mundo. E basicamente o Abaddon aproveitou-se disso também. Para promover um bocado o caos. Mas esse era o goal original dos gajos. Mas esse era o goal original dos gajos. E a cena dos titans é bem curiosa nesta cena. Porque realmente. Os titans eram os deuses. Do Char. Tipo, originais. Portanto, é bem interessante. Tipo, como é que isto se vai. Por isso é que a reação da Malice ao ver aquilo. Tipo, está explicada mais ou menos. Por ser um titan. Um. Um, você disse? Um, disse. Nós confirmamos. Ele fugiu para o norte enquanto a palco ficou mantém nos separado. Mas mesmo que o pequeno estava frio. Os titans não são sótos. Sabíamos se há 20. Mas eu esperava pelo menos duas. Talvez seis. Mas eu não vou contar sobre as palco. Certo. O que o Abaddon devem ter ajudado? Isto parece como definição de sua habilidade. Eu gostaria de ouvir isso também. O astral ward deveria oferecer o sceptre de ore. A Lady Livia. Eu quero saber o que aconteceu com os pobres guardas que estão colocados na porta? Eu não tenho protegido essa coisa por um século e meio para coletá-lo e lembranças. Eu tinha perdido o tempo, eu pensei. Você tem o sceptre de ore? A Lady lhe entregou não há muito tempo. O sceptre de ore foi o que o vizir Quilbron usou. Eu não sei esta legenda. O que é este sceptre de ore? Um garvo. Feito de mágica pura. Foi feito para controlar as becas das mistas. Faz sentido. Uma solução perfeitamente sculptada para o nosso problema. A resposta foi derrotada para o nosso lado. O sceptre deveria ficar dormido. E por que foi isto? O que aconteceu? É uma legenda. Isto é uma história cacada em sangue. Todos os seus sceptres têm encontrado algum destaque. Além de mim, claro. E ela parece ótima. Isto vai tão correr mal. Isto vai tão correr mal. Esturbanho como Linus. A tua mãe estaria horrível. Enfim. Vamos caminhar? Queen Jenna. Se não vê isto como perfeito, o que propôs? Não propôs nada. Esta mecânica deles a conversarem todos uns com os outros está a buéda fixe. O que se torna ao lado é apenas mais perigoso para eles. Talvez. Mas o Sceptre poderia fazer muito pior. Nós estamos apenas em um impasse. Então o que fazemos? Nós votamos nisso. Isso é um movimento somente. Nós formamos a Aliança por uma razão. Alguém estará desesperado com a decisão. Ou morrer. Idealmente estes titãs não somos nós. A Queen está certo. Eu não acho que todo mundo irá concordar. Eu sei que votamos. Precisa um tempo para pensar. Quando todo mundo está em casa. A grande abraço para ti. Vamos começar. Ok. Mano. Interessantíssimo isto bro. Portanto eles querem usar o Sceptre of War. Que é uma merda já. Um artefacto místico do Guild Wars 1. Do primeiro jogo. Que foi uma cena que foi utilizada. Pelo Vizir Kilbrun. Para tentar tancar esta merda dos titãs. O Vizir Kilbrun usou o Sceptre of War. Para basicamente abrir a porta que trouxe os titãs para o mundo. E usou essa mesma merda para afundar hora. Portanto isto vai correr tudo muito bem. Não quer dizer. Acho que o Sceptre of War não foi para afundar hora. Isso foi os... Os scrolls. Como é que metes a mensagem no meu sub? Como é que metes a mensagem no teu sub? Isto é como no re-sub morais. No primeiro acho que não tens. Isto é Garan. O Jesus. Eu não concordo com o Caution. O risco é crítico em momentos mortos. Mas eu vou aceitar pela decisão deles. Historicamente. Se o guarda precisava fazer a acção. Nós simplesmente levámos-lo. Eu tenho que esperar agora. Eu não quero regretar isto. Fools. Ok. O que é isso? O que é isso? Eu nunca pensei que eu ia dizer isso. Mas dealing com Junho é mais fácil do que dealing com Junho. Cantons não estão com medo de tomar risco. Mas Jena é certo. Risco sem pensamento leva à tragédia. O que é isso? Eu não concordo. Eu não sei se podemos calcular esse risco ainda. Você fez um risco em mim contra o nosso aviso. Cantons não têm tanto a tragédia. Eu sei o que tenho que fazer. Muito bem. Obrigado. Infelizmente Cantons ainda não fechou as portas. Antes das eventos que Dagonet descreveu. Eu já li de os titãs. E eu li de tudo que eles se conectaram. Abaddon. Shiro. Shiro. É, todos. Está ficando tão complicado para fazer uma escolha de repente. Eu digo a caution. Mas já vejo isso nos seus olhos. Certo. Se o Hitlock estivesse aqui. Ele iria desesperar o sceptor. Ele iria sem a sol. Pois. O problema é esse. É que o Hitlock só fez merda. E soltou um deus furioso no mundo. A pala dessa parvoiço de saltar para as coisas e não pensar nelas. Ele iria desesperar o sceptor. O sceptor não é o final de um mal deus. É pá. Está a mãe voltando a dizer isto. Eu fiz a minha decisão comandor. Vamos ver. Eu consigo convencê-los a votar em determinadas merdas. Ludo may be a blowhard, mas não significa que ela está errada. Nós não devemos deixar o risco de que o sceptor pode fazer eclipses o que nós sabemos que o titãs estão fazendo. Eu não sei se... De verdade. Bram tem razão. Mano, Bram ser o gajo que está a ter a voz da razão é uma coisa que me choca. Dragons throw gods plagues a lich. Why not the return of the titãs? We have suffered enough. Why not use the sceptor? Your people are survivors and now we need to help the coden survive. We must purge the titãs. É isto. Isto para mim é a resposta. Quando a Queen Jenna invited me to the Alliance, I didn't think things would spice up so quickly. Ilona has a long history with events such as this. I know my response. I don't know why. I got it on the PC. What must our new coden ally think of us watching us bicker like saplings? They are an old race, deriving wisdom from thousands of years of history. We should stand together, not roll. We cannot leave our ally with their divine. That wisdom will tell them to be cautious. We shouldn't risk anything. First one, the lowland coden also descends. Okay. I don't know commander. I'm prone to agree with the Queen's hesitation. We know so little. I don't know so little. I don't know so little. I don't know. I don't know. I don't know. What is this episode? The Seers were... Our... Frustrating collaborators. Not overly fond of sharing. Okay. You saw how specific and arcane the shining blade was. Legavo is similarly complex. Legavo is the name of the Septerovon. It tests the will of its user. Judges their intent. Okay. If the user is found... Wanting. Well... Those names have long been lost to time and memory. We already knew who they were. We already knew who they were. I have to defeat them in Guild Wars 1. Isn't it obvious? Haha. It's all my intent. To bring the White Mantle and their Mersat Overlords to ruin. For their abuse of the Bloodstones. Okay. The sacrifices. King Jaden's death. Ignore me. Musings from long ago. They offered me vengeance. I sent many enemies of Kryta to their oblivion. Probably liked the blood. It was fortunate that Isgaren and I crossed paths when we did though. Even I have limits. As for you. Well. You don't lack for will. Even death couldn't stop you. I wouldn't bet against you. Before those unfortunate bandits. And then myself. Its prior wielder was. Let's just say. A little problematic. Vizier Kilbron. He was responsible for sinking ore. I'm sure you've heard that particular story many times. Yes. While the sceptre wasn't responsible for the cataclysm. It was a very dense situation. When ever a god is involved. And especially fiendish one at that. Certain cultural anxiety is come to light. I don't suggest it lightly. But it was chaos to control creatures from the mists. Kilbron used it to control the Titan. Yep. There is risk. Certainly. We don't know how well it works or if it does anymore. But we should try. Okay. Commander, you have seen the consents of the resurrection. You're right. Caution is going to be. I'm sure they could understand that what seems like an easy solution. Is often muddied with complication. But the final call is not mine. It can't be if we seek genuine unity. But whatever is chosen. We will live with it. Okay. Return your podium. The last delegate has returned to their podium. It is time. All in favor of utilizing the sceptre of or to combat the Titan threat. Say yay. And those who oppose. Preferring the commander return to Jan Thier to conduct further research. Nay. We're all so shy. I'll start. Nay. Nay. Yay. Yay. Affirm. Nay. Nay. Crisha. Yay. Nay. Nay. Pronto. O meu voto. Nay. Pim. We will not be using the sceptre. More research is critical before we make such a call. Verdade. And when we do need the sceptre, are we voting again? No. We very well might, counselor. For now, we are investigating the threat. If more action is needed, we will approach that. Okay. Imperator Malice, Cape, and the commander will return to Jan Thier with Stoic Alder immediately. Learn all your able. Stoic Alder. Do your people have a secure route into the Isles? If it's Garen is correct. And I am. Then we should expect the worst. At least one titan has returned to Tyria. I've sent scouts to map the ruins before. We have closed in the south. If we were inland. And established camps. This means that my home. My son. My spear will aid his alliance. The two names. Divided. Oh, well. Could have been worse. I don't envy your status, Wayfinder. My mate was the Globetrotter. Eu prefiro a política pessoal do Conselho de Vilares. Os isles devem nos preocupar. Os lindos são conhecidos, mas nunca ficamos muito longe. Se você ainda não ouviu minhas notícias... Você começa a ter uma boa ideia. Fique honesto. E nós vamos nos pôs de isso. Nós nos encontramos em Jandir. Ok. Leave the council. Eu não quero discutir mais nada. Acho muito provável a gente ir agora para o segundo mapa, malta. Acho que vamos agora para o segundo mapa. Portanto, indo para o segundo mapa... Pá, amanhã vamos tentar metê-lo a 100%. De manhã, provavelmente. Você acha que sua guilda é a maior? Vá e prová-lo. Estes capítulos de história estão muito grandes. Estou curtindo o facto de isto estar a ser longo e demorado. Estão voltando. Nós precisamos chegar ao norte. E ontem. Não há tempo para passar. Estou estressada. Diga-me o que aconteceu. Estou estressada, Aurora. Estou deixando a cidade. Nós temos que ir atrás dela. Ela não vai sobreviver a dia na Isles. Ela vai para a Isles? Por que? Não sei. Ela não disse exatamente. Quando Pá voltou, ele disse ao consul sobre a sua reunião. Os titãs. Ele vai com ela? Não. Ele está com o consul agora. Ela se deixou em seu próprio. Eu acredito que a minha melhor espécie é que ela vai para o outro lado. Eu... Eu vou para ela também. Nós devemos dizer o seu pai. Vamos ver se podemos ralhar algumas espéras. Não estou pedindo a sua permissão e eu não preciso que você vá para o caminho. Ok. Estou indo para o norte. Eu vou levar um barco para as Isles. E ver se eu posso encontrar com ela. Você não é obrigada a me juntar, mas... Eu... Não vou te levar. Você tem espérito, filho. Eu lhe darei. Não sei, mas... Se calhar fizeste bem. Ai, vamos assim. Vamos ter que fazer isto. Strangers Among the Lands. Fasten Basin. Vamos para a nova... Isto é tão longe da Inlanda que podemos chegar. Teremos que continuar a um lado. Você já estive aqui antes? Algumas vezes, mas... Nunca sem a mãe ou a irmã. O que é com o Stoic Alder? Ele não me trazeria. Não. Não pensa que seja seguro. Certo. Olha. Titan Spaw. Mortos. Nós seguimos aqueles. Eu acredito que vamos encontrar a Aurora. Ok. Ai, mas nesta zona é boeda sinistra, bro. Strangers em frente. Quem deve ser mais um. Certo, cara. Isso é meu jeito. Certo. Estou oposindo aqui. Não. Estou em frente. TITANS FALL É o GW sim É a nova expansão É por aqui agora Oh shit Grier the Blightbringer Eu sou Grier E você Você é pequeno Morra Nós vimos para ajudar Vamos matar essa coisa e ir para casa Por favor Meu garoto Você tem que sair daqui Mais moths para a flame Sizzle com melancolia Quando eles chegam ao meu ender Alguém vai morrer Alguém vai morrer Vocês todos precisam ouvir Nós precisamos esclarecer o fogo e o debre da área Agora ele mantém o controle deste fogo Ok Pua Deste merda Esta merda dá uma idéia Mas Eu nunca ia ser casa sem isto Cut Música Acesse sua dedicação a morrer em plantas. Eu vou transformar essa espécie para morrer. Pai esta merda, esta build não é muito boa para destruir esta cena Já percebi Bem Minha energia O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou usar a acuidade. Ok. A swirling gus! Eu só queria mesmo. Precisava bem da ajuda dos NPCs. Ele daqui é bocado muda mas é... O que é isso? Ok. Não! A espalha! Ok. Foda-se! Que puta damage. Ok. Está amolando. O que agora? Let as Cids throughout the swamp Não vou, eles são muito magicos Ah, ok, olha o interessante Ok 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 É o balance Exatamente Eu... Eu confio em você Eu tenho mais Cids Ok Mais uma Ah, isto dá para ir do ar-claw Oh Porra, mais fácil assim Tá So sweet Is the honey on your lips Just before his talents Let's catch victory By the throat What the fuck bro Sweet is this Bro, what the fuck Esta merda é bem enigmatic Oh shit bro Bom O que é que tá... O que que está a acontecer O que que está a acontecer Very well Aurora What the fuck Bro what the actual fuck is happening O que é que acabou de acontecer, mano? Ah, ele é a Waiting Sorrow! É a mágica, ok? Já percebi, vamos ter que matar este tipo. Grier the Blightbringer, parece-me que este gajo não é nem sequer perto de ser o último boss. Bem que é puta de bicho. Bem, vai ser muito interessante esta cena da história, vamos já dizer. Esta expansão prepara-se para ser muito interessante. Lorewise até, não sei se eles já não estão a palmilhar para o GW3 com isto. Este já me parece um inimigo bacana. Um monte de antiga. Um fogo brilhante. 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 Estou aconchando neste silo como está pronto. Não sei sobre o resto de vocês, mas tenho uma pergunta ou duas Eu não estaria tão perto, não até que tenhamos respostas Quem é você? Poki, eu não vou te matar Não me chamar assim, é o que minha mãe chamou de mim Quem é você? Eu estou esperando o sorriso Eu não sou um curador do Shiver Peaks, eu acho Eu posso sentir a mágica caindo de seus olhos Eu não sou, eu sou... Um rôgueso, o astral guarda está procurando o sorriso No momento em que eles chamaram de você Wayfinder Eu assumi que a sua missão era para me cumprir Cumprir é uma palavra forte O que ele disse para mim? Que eu tomo os filhos e coloco a mágica deles? Só que eu assumi que você é perigoso Eu ajudei a matar o espírito, não é? E eu... se eu fosse que eu ia matar você Minha mão já estaria limpa Pouca... Pouca... Arro... Desculpa... Eu posso explicar tudo Eu só preciso que você me dê um tempo Antes de dizer a alguém Você não quer que minha parte, não Não é o certo tempo E eu ainda tenho algumas perguntas Com tempo Coitado, mas eu não estou a perceber Coitado, mas eu não estou a perceber Eu me sinto mal Meu Deus está voltando E as minhas mãos não vão se descer Eu... Eu não... Eu não sei o que pensar Eu só... Eu preciso... Eu preciso de cumprir os árvores E os cumprir Você vai dizer ao seu pai? Eu não te culparia se você tivesse Eu quero que eu... 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 Eu não sei se eu deveria Eu vou pensar sobre isso Minha mãe me ensinou a sair Quando uma cumprida se tornou muito taxa Minhas pensamentos e a língua não se ligam Muitas dívidas 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 Estou em perto de cima Eu vou estar lá Vou dar uma camada Ok Onde ele vai? Para pensar Se eu aprendi que meu mentor Era para desigualdade Eu também estaria na piscina Eu deixei uma nota Ren deveria saber que não me deu mal Se você está falando sobre Ascara Eu acho que nós dois conhecemos melhor Que dizer que ele é racional O que você sugere, então? Você pode me dar de volta para Amnitas? Páros e chanhas? Os titãs ainda estão roando as islas? Podemos contar a essa batalha Ascara disse que esperamos números Mesmo que essas números são baixas A terra aqui rumbla Eu não me lembro se um outro Estou ainda caminhando sobre essas estrelas Ok As tendrilhas do meu poder Estão mais longe Mas... A mistura está destruindo os meus sensores A mistura? A mistura? Isso tem algo a ver com os titãs? Na parte A energia radia das misturas Eu espero que aonde que o titã Cheguei em nós Ela se alimenta em nosso espaço Outra variável Outra variável A divertida A divertida Então... O que vamos fazer com você? Bem... Eu ainda não estou em mudança Por que não me diga? Se você não diga o Senhor Eu não vou fugir Deixe-nos lidar com eles depois Deixe-me dizer Eu não sei as restrições O que você foi advogada Deixar ela Mas ela nos ajudou a matar a coisa Eu tenho levado Nesse segredos em meu Para saber como O peso pode ser Então deixe-me oferecer isso Eu vou voltar a eles Mas apenas quando eu sei que Os meus filhos estão segredos Deixem-me 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 No meu próprio Até então Eu apenas me ajustei Para a vida Sem descarga Escarga Escarga Ops Eu perdi o papel de detenimento Quem é você de novo? Pfff Epá Preverdeu Eu não tenho lutado assim Em algumas décadas Mantenir uma façada Absin' magica Deixou-me Ops Deixou-me 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 É É Comandante Você está muito mais acostumada Na Astróis Do que nós Mas você pode nos dar uma explicação Não é sua perda É simplesmente minha Eu não quero te colocar em uma espada Por favor Você está viajando com o Imperador Da Astróis Deixou-me 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 Onde estão Hum Ok Se você insistir Quando eu conheci Com a Frod Em Paris Ele me disse Deixou-me 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 Astróis No momento Deixou-me 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 Não me Deixou-me 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 Que era um jogo que não ia adorar jogar aqui em stream Mas vou-lhe dar outra oportunidade Vamos ver Ok Vamos sair Janteer Sintry Pronto é isto Este é o próximo mapa que vamos ter que Vamos ter que fazer Estamos aqui deste lado Perto do waypoint É isso Vamos depois fazer este Quero fazer este mapa a 100% Amanhã de manhã E depois começamos a fazer aqui a história Eu não sei quantos capítulos de história que isto tem Não me lembro exatamente quantos é que a Secrets of the Secure tinha Mas isto já é a segunda parte Acho eu Tinha 9 ao inicio E isto já é no outro lado Portanto É provável que isto tenha boés Temos que ver Isto depois vai ter vários capítulos a seguir Portanto é isso Espera lá vamos ao Scal and Bones agora Está bem Saiu a nova season Vamos lá dar um saltinho Só para ver como é que aquilo está Eu já lá estive há bocado E aquilo tinha uma cena que estava bugadíssima Tipo as velas do barco estavam super bugadas Não percebi bem porquê Não sei se a 100% recoligiram isso ou não Não sei se a 100% recoligiram isso ou não Se a 100% recoligiram isso ou não Obrigado.